O edital da Polícia Civil de São Paulo para os cargos de nível médio é extenso, mas cada item do conteúdo programático tem uma importância diferente. Tem coisas com baixíssima probabilidade de cair, coisas que sempre são cobradas e por isso nesse vídeo eu vou disponibilizar uma planilha com o edital verticalizado de cada cargo e uma marcação de probabilidade de cada item do edital, aquilo que vai cair na sua prova. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Diego Pureza, professor de Direito e Técnicas de Estudos e sou especialista nos concursos da Polícia Civil de São Paulo. Eu ajudo pessoas a serem aprovadas na PCCP já no próximo edital. No último concurso, inclusive, ajudei mais de 600 policiais a serem aprovados e agora eu quero ajudar você a conquistar a sua aprovação também. E esse vídeo, inclusive, é um vídeo de aquecimento do evento Foco na PCCP Nível Médio, que é um evento 100% online, 100% gratuito e que vai acontecer daqui a alguns dias. Nesse evento eu vou explicar o passo a passo para ser aprovado na PCCP em 2024 para os cargos de nível médio. Então, para participar, é só fazer a sua inscrição, que está no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar para vocês, então, a ideia desse edital verticalizado e também contextualizar, né? Porque depende muito do momento em que você vive aqui na preparação da PCCP. Pode ser que você esteja no começo da preparação, pode ser que você já esteja em um nível mais avançado, pode ser que você tenha sido reprovado nos últimos concursos de nível superior, você já vinha com uma boa bagagem agora para os cargos de nível médio. Independentemente disso, qual que é o detalhe? Deixa eu primeiro explicar a planilha, explicar o que vem nas primeiras abas e depois nas abas de cada cargo. Nas primeiras abas, ali nós apresentamos sugestões para você iniciar matéria por matéria. Então tem lá sugestões para você começar o português, por onde começar, para você começar o penal, a criminologia, o raciocínio lógico e por aí vai. Por quê? Essa parte é mais para você que está começando do zero. Para você que está começando do zero, não se iluda. Não adianta você dar um salto para aqueles temas mais quentes de serem cobrados. Já vou explicar qual metodologia nós usamos para destacar os temas mais prováveis, os menos prováveis e tudo mais. Mas não adianta. Vou dar um exemplo. Vou imaginar você que vai começar no penal. Você vai pegar lá um tema que é muito provável de cair. Crimes contra a administração pública. Você não tem nem a base, você não entende a parte geral dos crimes, ou o início da parte especial, a classificação dos crimes, e você vai pular para a parte final. Não vai fazer sentido. Você vai patinar, patinar e perder tempo e não entender nada. Então para você que está começando do zero, pega ali as sugestões para você criar uma base em cada matéria. Vai gastar um tempinho no começo, mas depois você vai conseguir acelerar melhor. Agora, esse edital verticalizado é muito voltado nessa parte das probabilidades para quem já tem uma boa bagagem e também para quem já começa a acelerar os estudos e começa, de repente, daqui a alguns meses, entrar no que nós chamamos de reta final, até numa reta final antes do edital, né? Uma reta final pré-edital, porque ali você tem uma boa base, uma boa compreensão de cada assunto. Como é que você mede isso? A partir do momento que você está estudando a matéria e já começa a ter uma boa visão dessa matéria, você consegue dar saltos em assuntos mais à frente e entender aqueles assuntos, você começa a usar melhor esse edital verticalizado. Veja, vou explicar aqui para vocês o seguinte. Imagina que você está avançando e o edital está próximo de ser publicado. Já vem ali as especulações, está quente, o edital autorizado e tudo mais. Qual que é o detalhe? Este edital verticalizado, ele é um norte. Ele é um norte. Você começa dominando os pontos mais quentes, vai nos pontos mordos ali, até chegar nos pontos que nunca foram cobrados, os pontos menos prováveis. Você não vai ficar só nos pontos mais prováveis de serem cobrados. É muita ingenuidade achar que vai cair só aquilo, mas é uma zona de conforto. Daqueles pontos mais quentes, há uma grande chance de muitos pontos serem repetidos agora nos próximos editais. Então você começa por ali, vai para os temas médios, até nos temas de baixa probabilidade. Eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem, mas por exemplo, quando vocês abrem a planilha e passam das primeiras abas ali que mostram as sugestões para o início de estudos, depois vêm as abas por cargo. Então tem a aba para agente de polícia, agente de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar. E cada aba dessa tem ali o conteúdo programático dos últimos editais. Agente policial, por exemplo, o último edital, ele veio ali, por exemplo, em 2018. Em 2018. Então tem exatamente o conteúdo programático de cada matéria daquele concurso. E aí nós colocamos tópico por tópico. Inclusive eu mesmo desmembrei aqui alguns artigos da Constituição, porque lá estava tudo agrupado. Eu já separei por assuntos para ficar mais fácil na hora de você estudar. Então aí você tem os assuntos que têm altíssima probabilidade de caírem de novo, aqueles de média probabilidade de serem cobrados e aqueles de baixa probabilidade. Com base em quê, Diego? Com base no histórico das últimas provas. Uma amostragem daquilo que foi cobrado em todas as últimas provas de cada um dos cargos. Então você sabe. O que está em vermelho são aqueles assuntos que estão sempre sendo repetidos, prova após prova. Em amarelo, uma vez ou outra eles acabam sendo repetidos. E em verde, aqueles assuntos que caíram uma vez só ou nunca foram cobrados. Então você tem um norte. Você tem uma base boa, já consegue compreender o assunto. Então você começa dominando os temas mais quentes, depois os temas em amarelo, até chegar nos pontos em verde. Então não crie aquela zona de conforto de ficar só nos pontos em vermelho, porque eu sei que muitos de vocês vão perguntar isso. Eu não recomendo. É um norte, é um caminho. Você começa pelos mais quentes até chegar nos mais frios. Por quê? Porque se o vídeo for publicado amanhã, você vai estar relativamente adiantado em relação aos seus concorrentes. Repito, para vocês baixarem essa planilha, o link está na descrição do vídeo. Baixem, é mais um conteúdo que vale ouro que nós estamos aqui disponibilizando para vocês gratuitamente. E mais uma vez, galera, isso é um mero aquecimento, porque há muito mais a adquirir nessa jornada para vocês chegarem a um nível profissional de estudos, para garantirem uma aprovação ainda em 2024. Então, por isso, reforço o convite aí. Se inscrevam no evento Foco na PCSP Nível Médio. Galera, esse evento vai ser um ponto de virada na jornada de vocês, beleza? Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Valeu!